Fazer só aqui uma breve introdução a esta sessão de hoje. Hoje é a quinta sessão que nós temos aqui dos Enquantos com a Comunidade e esta sessão vem do modo que foi dado em termos teóricos sobre o planilamento em turismo. Vocês viram que o planilamento, além de necessário para o desenvolvimento do turismo, tem vários níveis. Além dos níveis que faz, que tem, perdão, tem também um conjunto de adversidades e de problemas que na origem se culpam muitas vezes nesse planeamento, mas, em conclusão, podemos dizer que sem planeamento não é possível ter um desenvolvimento turístico de forma sustentável. E, portanto, nada melhor do que conhecer a uma empresa que é uma empresa municipal que tem que fazer, efetivamente, o seu planeamento mais macro e, depois, o planeamento de pequenos eventos ou pequenas atividades que são relevantes para o desenvolvimento turístico do Conselho onde se situam. A presença hoje aqui da Merturis dá-me um pouco de prazer, não apenas porque é uma empresa que tem pautado o seu desenvolvimento nesta área, mas porque o João é nosso ex-aluno e integrou-se desde logo nesta empresa e tem procurado desenvolver um trabalho muito militário. E, por isso, este duplo orgulho de ter aqui a Merturis e o João é sempre um prazer, porque termos aqui os nossos alunos, dar-me a relevância que eles têm, é sempre bom, porque nem sempre o pessoal por dentro de fora é bom, o que está dentro também é bom. E, portanto, é importante que nós todos consigamos dar a relevância que as pessoas têm e que merecem, quando trabalham, que é o caso dele. Está bem? Deixe-me a ver, então, ao João Rolha a possibilidade de nos fazer aqui uma breve apresentação da Merturis e do trabalho que todos têm na Merturis. Obrigado, professor Vitor, e o grande amigo que é, estamos sempre em contato, e é um prazer, e digo-vos já que é um prazer, ter o professor Vitor, um grande conhecedor do nosso território, um grande conhecedor de todo o Alentejo, e ser ele, conjuntamente com a esposa, um dos grandes elementos motivadores e dinamizadores, seja ao nível da promoção da nossa oferta turística, seja ao nível do cultural, seja ao nível das características que o nosso território tem. Eles têm sido, digamos assim, duas pessoas que levam sempre o nome e a marca ao Alentejo em todo o lado, e é por isso que eu vos digo que é um prazer estar aqui na presença também do professor Vitor, e para além de... estou assim um bocado emocionado, no sentido de... não tenho muitas palavras para dizer, porque considero a ele e a família toda um dos grandes amigos meus. Eu não elogio, é para vocês darem essa ilogia. Ora bem, vamos tratar como colegas, ok? Vamos tratar como colegas. Ora bem, o meu nome, pronto, por subito, já sou João Reino, sou técnico superior de turismo da empresa municipal de turismo, tive o imenso prazer em tirar o curso de turismo na Estigo, e isso é uma valorização que nós temos perante o mercado de trabalho, porque este curso tem uma coisa muito importante, para além de ajudar os conceitos teóricos e lutar-nos a realidade do terreno da nossa região, que é o Alentejo. Posto isto, não tive a felicidade de incorporar a empresa Merturis desde o seu início, portanto a partir de 2005, mas aquilo que me traz cá hoje é fundamentalmente este projeto. Visit Portugal Board Watching. Ou seja, isto é um projeto que parceria na área da observação das aves. Isto está inserido dentro do sul do Tejo até praticamente ao Algarve. Mas antes disso, vamos começar por termos um enquadramento de Merturis. Eu tenho aqui alguns projetos promocionais, alguma informação turística, que depois no fim vou vos dar, relativamente àquilo que é o património de Merturis. Merturis localiza-se no Baixo Alentejo, tem cerca de 1.279 km², faz fronteira com os concelhos de Beja, Almodóvo, Serpa, Castro Verde, Algarve ao Coutinho e também tem uma porta do lado sueste que dá a Espanha. A Cé de Conselho tem cerca de 1.500 habitantes, onde na totalidade todo o território andam à volta dos últimos censos dos 7.274, embora já tenham nas 5 luzes, num rito mais e pronto. O que é que é Merturis propriamente dito? Merturis é uma das vilas no oeste de Portugal. Isto é que Merturis, o seu principal recurso é o património arquitetónico, histórico, arqueológico, enfim, foi um projeto cultural que se iniciou nos finais da década de 70, onde teve duas entidades principais, o campo arqueológico de Merturis e a Câmara Municipal, no sentido de estruturar fundamentalmente duas grandes heranças, duas grandes civilizações, a civilização romana e a civilização árabe. Neste sentido, houve uma estruturação do produto ligado ao património cultural, criaram-se muitos museológicos, houve uma rede de conjuntos de museus que hoje em dia dá Merturis, dá como Merturis, que recebe à volta dos 30 mil visitantes por ano. Ancorado a isto, existem os eventos, nomeadamente o Festival Islâmico, existem coisas feiras gastronómicas, existem um conjunto de eventos que ainda valoriza muito mais o próprio território. Mas voltando atrás, o trabalho que foi feito em Merturis e o projeto cultural que foi feito em Merturis ficou por aí. Então, faltava um imenso território ainda por explorar, porque o Conselho de Merturis tem várias atrações turísticas. Nós podemos falar no Pumarão, podemos falar na Vida de São Domingos, podemos falar no Pulo do Lobo, podemos falar dos produtos tradicionais, enfim, numa panóplia de oferta turística que atrai milhares de pessoas a Merturis ao longo do ano. Neste sentido, não havia nada estruturado. Para além disso, como vocês sabem, a Merturis, em termos geográficos, está na região do Baixo Alentejo, tem os mesmos condicionantes que outros conselhos têm, nomeadamente a Serpa ou Almodóvar ou Castro Verde, que é as questões ligadas à desumanização, as questões ligadas à falta de determinados serviços, mas, no entanto, até 2004 havia a necessidade de, falando a nível do diagnóstico turístico, havia a necessidade fundamental de criar a base da animação turística e a base da venda do produto turístico. Além da concertação da oferta do Conselho dos Polos que há pouco referi, havia a base comercial da venda do turismo e isso, o que é que isto acontecia? A pessoa ia lá, visitava, não gastava devisa, certo? Tinha que haver a animação turística e tinha que haver os agentes turísticos, no sentido da pessoa incitar a gastar e prolongar também a sua estada. Neste sentido, aparece a Merturis, que se identificou e não se justifica ainda a sua permanência. Ela inicia-se em 2004, portanto, ela cria-se em 2004 e inicia-se em 2005, no sentido de, no objetivo de posicionar e evitabilizar de forma sustentável as potencialidades turísticas do Conselho. Ou seja, a concertação da oferta turística. Visitas guiadas à mina de São Domingos, ancorar o alojamento, ancorar a restauração, ser um polo agregador da animação turística, no sentido de haver um circuito, de haver uma rede. Também por isso, uma das principais bases da Merturis é a promoção e a rentabilização do património natural, histórico, astronómico e geográfico do Conselho. Nós vamos promover Merturis internamente, promovemos Merturis, de acordo com as temáticas que existem. Há pouco falei do Festival Islâmico, posso falar agora, por exemplo, nós estamos no Festival Islâmico de 2 anos e 2 anos. Quando chega a altura do Festival Islâmico, um ano antes, ou seja, nós já estamos a trabalhar para o Festival Islâmico do ano que vem, portanto, há um planeamento, dentro desse planeamento existe a parte da promoção onde a Merturis vai ficar responsável de promover o evento a nível interno e a nível externo. Ou seja, tudo o que seja workshops, seminários, conferências, feiras, tudo o que seja, até concertos musicais, tudo o que seja, centros comerciais na FNAC, etc. Tudo o que tenha qualquer coisa ligada à grança árabe, nós estamos lá. Portanto, isto foi feito com planeamento. Depois, ao nível regional, ao nível local, temos também a preocupação do turismo cultural, do turismo natureza, do turismo fluvial, do turismo sinergético e do turismo gastronómico e do FNAC. Como sabe, Merturis é banhada pelo Rio Guadiano. E essa foi uma das principais portas de entrada destas duas civilizações. Então, Merturis ficou declarada como o último porto do Mediterrâneo. Ou seja, o último porto da Europa que fazia ligação ao mundo árabe. Daí a sua importância histórica e comercial. Destas duas civilizações, Romano e Árabe. Vamos então só aqui a um bocadinho conceito básico para a gente começar a entrar do planeamento da parceria Visiportes e Galbordwatch. A questão do recurso turístico, bem se vocês já sabem o que é o recurso turístico, bem, portanto, é um elemento natural, paisagístico, geográfico, com a administração humana histórica atual, que motiva a legislação temporária. Ou seja, o recurso turístico de pássaros, isto é uma aptada, esta aptada é o maior pássaro voldor da Europa, pesa de 15 a 19 quilos e está aproximadamente 20 quilômetros daqui. Este aqui é um pássaro muito bonito, que é o Abderuco. É muito procurado pelos... neste mercado da Europa do Marte e a sua predominância vai nos meses de Maio e de Junho, a cerca de 12 quilômetros daqui, é perfeitamente possível nos ver dentro de esta altura. Como estava a falar, o recurso turístico, relativamente a isto, o recurso turístico, propriamente dito, ele é capaz de atrair a pessoa a ver. É o que acontecia há anos atrás da América da Pessoa e a Amina de São Domingos, só pelo recurso. Mas agora, quando já lá vai, já lá vai pelo produto turístico. Porquê? Porque existe a consultação da oferta turística. Já existe um conjunto de infraestruturas, um conjunto de serviços, portanto, que dá o apoio ao turista e que faz com que o turista se sinta confortável dentro do dia da visitação, seja ao nível da alimentação, do alojamento, da informação turística, dos pós a visitar, etc, etc. Então, vamos falar um pouco aqui do planeamento relativamente ao visito de Portugal. Porquê a observação das aves? Como vocês sabem, hoje em dia o turismo está muito, digamos assim, muito diferencial. Numa sociedade muito estandartizada, não é? Assista-me a um conjunto de elementos diferenciadores dos territórios, portanto, seja ao nível da história, seja ao nível, enfim, património, seja ao nível da gastronomia, ou seja, o turista hoje em dia aparece-nos muito mais exigente, muito mais exigente. E isso, nós temos que ter valores para darmos capacidade de resposta à exigência desse turista. E isto é fundamental em territórios com Portugal, no sentido de nós darmos algum elemento diferenciador e no sentido também de nos captar até ao nosso território. Portanto, e essa fórmula de binómio, portanto, dá-nos a preservação e a valorização consequente com a conservação e a reabilitação dos habitais e da biodiversidade e com a correta utilização e do uso fruto destes recursos. O que é que acontece? O planeamento por si tem duas ideias-chave. Desenvolvimento de uma forma sustentável dos territórios e tem outra coisa muito importante. O contributo que esse planeamento, esse projeto, pode dar à comunidade local. Ou seja, envolvimento entre todos os parceiros, entre todos os agentes e que a comunidade local se identifique com ele. Logo isso, o que é que faz? Faz um elemento diferenciador relativamente a todos os outros territórios, a todos os outros produtos, portanto, de uma forma geral globalizados. Ou seja, nomeadamente estamos a falar no turismo das massas. Ao nível do planeamento, existem várias formas e tipos de planeamento. nomeadamente, em termos do período de educação, curto, médio e longo prazo. Temos também, ao nível da escala do território, planeamento local, municipal, jornal, nacional. Eu penso que vocês, com certeza, que deram isto nas vossas aulas. Temos também, ao nível da estrutura do planeamento integrado. Temos também a exigibilidade da aplicação, indicativo, obrigatório, total e imparcial. O conteúdo que dá para a agência, portanto, a nível do estratégico, do tático e do operacional, e o ciclo de vida do próprio planeamento. É assim, nós vamos incidir sobre este, com o planeamento da escala do território, sobre o promulso e financiamento, e sobre a estrutura do plano integrado. Eu escolhi aqui uma frase, que é do Gato, que é de 1996, relativamente àquilo que é o planeamento de produto turístico. De facto, para ser efetivo, o planeamento requer envolvimento e cooperação entre todos os agentes, reconhecendo a complexidade da atividade turística, e a necessidade de cada serviço fornecido, que seja conciliável com os interesses de outros serviços e da própria comunidade local. Portanto, vai ao encontro com aquilo que eu apunto referi. Vamos então entrar num projeto de parceria para o Watcher. Imaginem, vocês têm uma ideia e querem implementar. A minha ideia surgiu em 2008, quando esginei um workshop internacional de turismo da Tureza, desenvolvido pelo Turismo de Portugal e pela Supereza. A Supereza é a Sociedade Portuguesa de Estúdios das Aves. Isto porquê? Isto com tanta resolução e com tanta norma, mas naquela altura havia um PENT, que era o Plano Estratégico Nacional para o Turismo, e que definia, dos dois produtos imorjetos, havia um que era o Turismo de Natureza. E eu naquilo não deixo-me começar a pensar, pera lá, isto tem de ser meu. Isto é o listo de mercado que eu procuro. Agora, o Turismo de Natureza tem tanta abrangência, os percursos pedestres, é o BTT, é os AICOS, é as escaladas. Pera lá, vamos lá ver como daqui a explorar o Turismo de Natureza. Turismo de Natureza, o que é que é pensar? Pássaros, pássaros, birdwatching, birdwatching, misturcar. Ou seja, aplicando a estratégia do Plano do PENT, a nível nacional, estão percebendo? Pensando no Turismo de Natureza, e no Ministro de Mercado de Turismo de Natureza, que ele podia ter aplicabilidade dentro da área protegida do Parque Natural do Valde do Guadiano. Mas, para chegar até lá, tive de fazer várias coisas. a primeira foi identificação do listo de mercado que eu queria trabalhar. Ou seja, a propósito do birdwatching, tive de fazer um título exaustivo ao nível da procura. Da procura. O que é que eles querem? O que é que eles querem? Quem é que eles são? Será que vale a pena? Será que não vale? Então, cheguei a assistir duas conclusões. A propósito do birdwatching, neste disto mercado calcula-se que existem no mundo cerca de 80 milhões de birdwatchings. Observadores dados. 80 milhões. Essencialmente localizados nos países da Europa do Norte. Suécia, Dinamarca, epa, tenho de fartar de viajar. Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Sul da Europa. Então, após o estudo do perfil do turista, cheguei a estas conclusões. A semelhança da maioria dos ecoturistas, observadores dados, têm um elevado grau de instrução, tanto em termos de educação convencional, como o conhecimento ecológico da conservação da natureza. Comparados com outros ecoturistas, são também mais independentes, mais concentrados e envolvidos em causas. As grandes expectativas dos observadores dados e os seus altos em rendimentos podem gerar contribuições financeiras para os locais visitados. Ou seja, isto é malta do pastel. Malta que não brinca a gente a seguir. É malta que traz os binóculos, o XPTO. É malta que traz os cópios. Que é mais vezes, vou com eles. Eles dizem-me, segura lá e eu vou também na mão, porque tenho medo de que eles caia. Epá, e isto é pessoas de um grau de 40, de 75 anos, não vêem-se ao cá para ver pássaros. Eles querem levar os nossos vinhos, eles querem levar as nossas gastronomias, eles querem ver o nosso património, e isto é ótimo para nós. Ótimo. Quanto mais tempo ficar, é melhor. Então os americanos, é melhor. Porque vocês pensam que os americanos vêm para aqui gastarem dois dias? Não. Os americanos, quando vêm para o continente europeu, são 15 dias ou menos. E quanto mais a gente aqui tiver que lhe oferecer, melhor. Atenção! Deixe-se a planeada, organizada e estruturada. Após isto, o trabalho passou pelos seguintes fases. Desta primeira hora, saio de lá, começo a pensar, começo a fazer o apanhado, logo que eu pensei, a primeira instância que coordena a minha área protegida, o Parque Natural. Foi importantíssimo, no que respeita a partida de conhecimento acerca do território. Este primeiro passo, quando estou com a colaboração de algumas operadoras turísticas do Reino Unido, porque depois, tive a preocupação de ir a workshops e conferências, e convidar especialistas da área viessem ao meu terreno para estudar as potencialidades ao nível da observação de aves que havia na minha área protegida, uma vez a área identificada, comecei depois a estudar os atores que coordenavam territorialmente e turisticamente o meu território. Portanto, desta parceria alargada, todos eles têm conhecimento daquilo que está a ser feito ao nível da parceria Boardwatch, Visit Portugal e Boardwatch. Diz-me, acabei de resumir um sumo sumo daquilo que é o fundamental, que são estes parceiros que fazem parte, que é o núcleo duro, que acham que é o núcleo duro desta parceria. Um, a gente de viajes e ao produto turístico privado, Bands and Nature's Tour, que é, sem mais nem menos, a empresa mais especializada no mercado a nível da observação da área de Portugal, trabalha exclusivamente nisto, o turismo da região de Lisboa, já vos digo porquê, a agência regional de promoção turística, já vos digo porquê, o hotel-museu em Mertula, turismo rural, da aparência em Castra Verde, o hotel-museu em Setúbal, e o turismo da habitação da Praia das Fontes em Alceano, já vos digo porquê. isto em termos de afirmação geográfica. Apesar de sermos um território pequeno, porque eu depois comecei-me a absorver, que a minha área protegida tinha espécies que, sim, senhora que valia a pena ver, mas é assim, mas eu preciso de alargar a minha oferta. E para alargar a minha oferta, eu consigo, vou ter que conseguir chegar aos chapais de castro-marim, ao estuário de proteja, ao estuário de sago, e vou ter que arranjar para serviço com isto. Então, após a minha investigação, cheguei ao mapa das IVAS, que é Important Bird Area, que são classificadas pelo ICMF como áreas importantes para pássaros, ou seja, não pode haver reconstrução, portanto, são áreas protegidas, está tudo bem, posso continuar? São áreas protegidas ao nível das instituições em termos de conservação da natureza, e comecei a ver um mapa e comecei a ver um mapa, opá, o sublotejo para baixo, é onde existem mais IVAS, das 50 em 23, estão localizadas a sublotejo, e nós temos 20. Epá, então vamos jogar com diversas tipologias, dentro do Bird Box, vamos jogar com diversas tipologias, ou seja, corredor do Guadiana rochoso, dá para as minhas rapinas, estepe de campo branco, dá para as minhas espárias, portanto, rapinas, estou-vos a falar em águas reais, em águas ebriais, o bufo, o grifo, o agútero preto, portanto, são aves, o estrangeiro da América, por exemplo, a águas ebriela ebérica, só existem 12 casais no mundo e 6 temos nós, o que é muito importante, e depois comecei a estudar aves, aqui na parte, desculpa, aqui na parte, na parte sul de Portugal e na parte do Pés, porquê? Porque o nosso país é um privilegiado relativamente à transformação das aves que vêm da Europa do Norte, fogem do frio, da neta Europa do Norte, passam junto à nossa costa e vêm ficar aqui durante um verbo. Uma delas é os verões que são passos muito bonitos que agora cá estão. E depois, acontece o contrário, quando passa o verão, na África, eles sobrem até ao Mediterrâneo e por cá tudo diminam. E depois temos as aves que ficam cá que são de dentro do seu ano inteiro. Então, posto isto, comecei a ver que num território tão pequeno, nós possuíamos tanta especificidade e tanta especialidade em aves, comemos uma quantidade de número de aves e comecei logo a ver fatores de concorrência relativamente a destinos que trabalham nisto há 20 anos, que é o caso da Espanha. Porque a Espanha, grande parte dos observadores de aves, quando nós chegamos ao pé deles e dizemos assim, olha lá, qual foi o país que mais agradou ver pássaros? Toda a gente diz que é a Espanha. A Espanha é para ver pássaros e o Mediterrâneo é a Espanha. O que é que acontece? Acontece que é começar a ver um fator diferencial de experimentar a Espanha em termos competitivos. Então, quer dizer, eles chegam ao Elva ou a Sevilha, têm que ir para o Parque Natural Nacional de Banhanha, que é o sul de Espanha, para ver os domingos, e depois têm que fazer uma viagem de 700 km até aqui, mais ou menos, em Pada Santarém, que é a Extremadura, para ver as abertardas. E eu comecei a pensar, isto é um fator espetacular. Então, se eu tenho duas portas de entrada, tenho o aeroporto de Farro, o aeroporto de Lisboa, tenho quatro sapais, tem Casto Marinho, tenho a Quinta do Lago, tenho aqui em cima, tenho a Farro também, Rio Formosa, tenho aqui em cima, o Sago, e tenho o Tejo, se conseguirem, se eles saírem do aeroporto, passar meia hora, de houver fluminhos, passar 90 minutos, de houver aqui, as abertardas, no Campo Branco, é um fator concorrencial muito forte, porque em vez de eles fazerem 700 quilómetros e gastarem, em termos de área geográfica, exatamente, eles perdem até uma viagem, perdem até uma viagem, perdem um quinto. Os 700 quilómetros que eles fazem, nós temos 900 e tal, com isto. Ora bem, isso foi um fator bastante importante, e depois não foi só isso, nós identificámos várias coisas, ainda identificámos também as espécies dadas, 330 praticamente são observáveis com regularidade, e esta lista inclui muitas árvores que não são observadas nem na América, nem na América da Europa, a Água Imperial Imperia, que aqui há pouco falei, e a Pega Azul, que é chamada o Rabilogo. Continuando, na estruturação do produto, começámos logo, por identificar várias coisas, o que é que a gente precisava fazer. É qual? O produto tem que seguir ideológica regional e interjornal para termos cala nos mercados externos, ou seja, alargando a oferta, sendo ela estruturada, temos maior peso lá fora. A aposta nas infraestruturas, ao nível da estruturação do produto, devia passar pela criação de rotas, observação e identificação de hotspots. O que é que é hotspots? Pots privilegiados para observar as aves. Não é esse antigo, mas tivemos que ir para o terreno, tivemos que montar produto, tivemos que montar programas, tivemos que desinteresse de situações. incluir suportes informativos escritos preferencialmente na liga inglesa. Escusas de estar a mandar papéis na língua dinamarquese ou na língua sraca. É pá, eles falam dinamarquese como falam em inglês, provavelmente, estes países da Europa do Norte. E assim, mantamos dois cunhos de uma caixadada só. Vamos apanhar o listo de mercado do Norte da Europa e vamos apanhar o listo de mercado da América. deve incluir a plataforma de informação online, tabela ligada à liga inglesa. Deve incluir informação, informação e informação de operadores turísticos especializados na indenização. Deve incluir uma forte componente de informação dos agentes turísticos do terreno, alojamento, postos de informação. Toda a gente tem que ter informada disto. Toda a gente. O pai da Rita tem coisas lá em casa. O pai da Rita tem um alojamento turístico em Mércola. Está para ser licenciado. Está com o licenciamento prévio do hotel de duas estrelas. E é como enorme garante que eu chego ao hotel do pai da Rita ou chego à estelagem da vina de São Domingos e vejo colhetos e vejo colhetos e já vejo na brincadeira e chega ao pé do excepcionista e explica o que é que isto é e o excepcionista explica porquê. Porque há preocupação de seis a seis meses a ver informação. Nós, Mércola, mandamos informação. Nós, Mércola, queremos que os operadores turísticos estejam atualizados de acordo com aquilo que a gente está a fazer.